MCTH é tipo Pepe Guardiola, é o cara que monta o esquema da putaria Sacanagem, já tô no clima Machiguei uma balinha, arrastei lá pro setor 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 Ela gosta só de putaria, eu já sei do que ela gosta Apelido dessa mina esforadora de piró Vai, tudo no bucetão dela Vai, tudo no bucetão dela Vai, tudo no bucetão dela Putaria, putaria, putaria Putaria, putaria Putaria, putaria Putaria, putaria, putaria Putaria, putaria 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 mas vai novinha toca, toca, toca tudo n generational Bonde, 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 bonde Bonde, 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 bonde carro Some na reta acelera na curva O moleque é piloto É piloto de fundo O moleque é piloto, é piloto de fuga O moleque é piloto, é piloto de fuga Tá com pau nas novinhas, tá coro na viatura Tá com pau nas novinhas, tá coro na viatura O moleque é piloto, é piloto de fuga O moleque é piloto, é piloto de fuga Hoje eu vou cair pra pista, avisa minha mente Eu vou chegar mais tarde São manobras amiscadas, são manobras proibidas Tem um filho, a moto, o professor, a tarupa, tem uma garota Os quatro mortos, e depois O sombrão tá foragido, 23 tá foragido O Flamengo foragido, o Bangu tá foragido Passou na Record de novo Artigo 5X, tá com menos filha dos outros Artigo 5X, tá com menos filha dos outros O cheque tá foragido O Flamengo foragido, o Flamengo foragido O Flamengo foragido, o Flamengo foragido Passou na Record de novo Artigo 5X, tá com menos filha dos outros Artigo 5X, tá com menos filha dos outros 20, 23 que hoje tá aí, se arrebenta o tempo todo O Bangu, o Bangu que hoje tá aí, se arrebenta o tempo todo O cheque também tá aí, que se arrebenta o tempo todo Patória também tá aí, que se arrebenta o tempo todo O Hell in também tá aí e que se arrebenta o tempo todo Artigo 5X, tá com menos filha dos outros Artigo 5X, tá com menos filha dos outros Atento com o tempo, chora, sacou dentro do lado Os horrores tá sensível e de perna bamba Vai cair de boca enquanto a buceta descansa Vem mamando, vem mamando, vem mamando Enquanto a buceta descansa Vem mamando, vem mamando Enquanto a buceta descansa Vem mamando, vem mamando Enquanto a buceta descansa Se tá cachorro tá pegando fogo, só vem com a boquinha babadinha Se tá cachorro tá pegando fogo, só vem com a boquinha babadinha Com a linguinha, cabecinha, com a linguinha, cabecinha Com a linguinha, cabecinha, com a linguinha, cabecinha Enquanto a buceta descansa Vem papadinha, vem papadinha, vem papadinha Confia na equipe Olhazinho noturno que termina na suede Olhazinho noturno que termina na suede O Dormir bom de mira, o Dibala é de guerra Vem papadinha, vem papadinha Vem papadinha, vem papadinha Vem papadinha, vem papadinha Olhazinho noturno que termina na suede O Dormir bom de mira O Dibala é de guerra Nota Kim bom de mira Mano leu é de guerra Vai ser tatuajota, vai ser tatufererê Vai ser tatuajota, vai ser tatufererê O barão, bom de bê O riquinho, ele é de guerra O bebê é o bom de bê Carmeirinho, é de guerra Vai ser tatuajota, vai ser tatufererê Vai ser tatuajota, vai ser tatufererê Toda mulher gosta de safadeza Já te olha pensando besteira Toda mulher gosta de safadeza Já te olha pensando besteira Beijo na boca, dedo na xota Apaga a luz, tal na buceta Beijo na boca, dedo na xota Apaga a luz Tal na bução Na bução Na bução Na bução Na bução Na bução Toda mulher gosta de safadeza Já te olha pensando besteira Toda mulher gosta de safadeza Já te olha pensando besteira Beijo na boca, dedo na xota Apaga a luz, tal na buceta Beijo na boca, dedo na xota Apaga a luz, tal na buceta Vem taca, taca, taca Mete na sua 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 buceta MCTH é tipo Pepe Guardiola, é o cara que monta o esquema da putaria